Música Ei, cadê a minha? Me tira da senzala, senhor Me leva pra Angola, por favor Que eu preciso rever o meu amor Senhor Oh, senhor Me tira da senzala, senhor Me leva pra Angola, por favor Que eu preciso rever o meu amor É, sinhazinha, minha dona Estou aqui amargurado Em Angola eu tinha vida Hoje viva a correnta, docinha